E o lado emocional do jogo mudou, Tiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. E o lado emocional do jogo mudou, Tiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. Olha o gol aí, tem que sair, anda, dá. Olha lá, e a caixa, gol! Jogada muito bem ensaiada. A defesa fez o papel do Cone no treino. Olha o gol aí, tem que sair, anda, dá. Olha lá, e a caixa, gol! Jogada muito bem ensaiada. A defesa fez o papel do Cone no treino.